Música Paiinho voltou, olha o sorriso da garotinha, olha, não trema não, viu? Papaizinho, teu pai vai fazer gol hoje, papai vai fazer gol, é o meu vovô, e tu é o caminha? Se ele é pai dela, e é meu vovô, é minha tia, não, tá tudo errado aqui, o que importa é que Lovinha voltou, e Lovinha tá por aqui, viu, filho? Hoje tem Wagner Love, vovô, só love, 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 hoje tem vovô, em campo, em campo, em campo, vai fazer gol, e vai tirar onda com os malandros, é a Lovinha. Vai pra Lerdo Retiro, ela disse, ó, só vou pra Lerdo Retiro agora, eu fui no jogo contra o Juventude, ele tava, mas no jogo contra o Ceará ele não tava. O último jogo foi contra o Juventude que ela foi, ela não quis ir contra o Ceará não, porque ele disse, não, que não sei o que, que Paiinho vai estar, não sei o que, ela disse, tá bom, tudo bem. Mas agora ela vai, tá com sorriso, dá um cheiro no todo mundo, bom domingo, gente, ó aí, ó, gente, a bom dia, ela tá boa. Vamos embora, né, vamos falar um pouquinho de esporte, Clube do Recife, Mirassol, jogão, jogo que vale pro esporte voltar à liderança, ontem o Criciúma venceu fora de casa o ABC, o Casa Irão da Abdias hoje entra em campo, né, porque fora de casa, meu Deus do céu, viu, querido, não conto que o esporte fora de casa não, viu, pelo menos até hoje, só uma vitória contra o Londrina, né, tá faltando, né, tá faltando muita coisa ainda pro esporte se tornar aquele, aquele adversário que dentro e fora de casa põe medo. Fora de casa impõe respeito, não medo, dentro de casa é as duas, três, cinco coisas aí de adjetivos que amedontram, que coloca ele no retiro realmente, que estará hoje com um bom público, a gente acredita, né, até ontem o esporte tinha, é, colocado quatorze mil quinhentos e pouco ingressos vendidos, eu acredito que se não chover tanto hoje, como não está, por enquanto, no Recife, na região, na Grande, na Grande Recife, na região metropolitana da capital, é, pode dar ali uns dezessete mil, dezoito mil, que seria um bom público, né, pra um domingo das dezoito horas, enfim, amanhã é segunda-feira, começa tudo de novo, final de semana passa muito rápido, mas antes da gente falar sobre os times, vou colocar um vídeo pra vocês aqui do campo, de como está o campo nesse exato momento, tá rolando aí pra vocês, tá, me mandaram agora há pouco, ele é do retiro, que tapete, né, gente, nem melhor, é a Ilianou, né, Campinou, Ilianou, a Ilianou, tá, e você, não vai ficar, ela diz assim, não, vou brincar, não sei o que, porque quando chove, fica aí, eu vou me melar de lama, aí, cala a boca, também não gosta de tirar onda, né, não vai melar de lama nada, né, porque não tem o sangue rubro-meiga essa menina, né, Nutelazinha, enfim, vocês estão vendo, né, Campinho ótimo, imagens boas, a Ilianou, né, isso não é, isso é um gramado, isso é um Campinou, né, gente, isso é um gramado de Copa do Mundo, né, abafo o caso, né, se não chover, é bom, enfim, mas, é o que importa, não está chovendo, né, como choveu ontem, ou melhor, ontem é ontem, ontem foi sol o dia todinho, como não tem jogo do esporte, né, aí vai ser sol até amanhã de manhã, enfim, mas falando agora um pouquinho sobre o jogo do Leão, o esporte hoje vai encarar um adversário muito indigesto, né, inclusive um time que, um jogador que hoje está no esporte, jogou muito, o Fabrício Daniel, né, gente, ele foi lançado para o Brasil ali, todo mundo viu ele ali junto com o Eduardo Batista no Mirasol, um jogador muito didático, um jogador que trouxe na partida contra o Ceará um novo, uma nova posição para que ele seja utilizado, né, aí, pelo amor de Deus, aí dá raiva até de pensar que o esporte pode até parar das contratações de um centroavante porque o Fabrício Daniel foi bem, mas hoje é o pai dela joga, né, Wagner Love, volta ao lado dele, Fábio Matheus e também o Ronaldo, o provável time do Esporte Clube do Recife para hoje, conta com o Renan Everton, Rafael Thierry Sabino voltando, que volta, confirmado, e Igor Carius, Fábio Matheus e Ronaldo todos descansados, não teve lesão nenhuma, mas só assistiu o jogo contra o CRB sem viajar, deve voltar hoje com o Menagrama, Fábio, hora que um gol é teu hoje, irmão, na frente sem Jorginho, o GE, gente, colocou esse campinho aqui, o que dá a entender que tem possibilidades do Alain Ruiz, novo contratado do Esporte Clube do Recife, novo meia, jogar, hein, esse campinho aqui coloca Alain Ruiz sem dúvidas, tá bom? Então vamos aguardar a escalação oficial do técnico Enderson Moreira. O Augusto Carreiras também no embolado, ele disse que acharia difícil o Alain Ruiz ir para o jogo, nem ir para o banco, porque tem um mês parado, tal, 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 só que a coletiva de apresentação do Alain Ruiz, que seria esse dia da semana aí, acho que foi na sexta, ou foi na quinta, né, um dia após quando ele chegou, o Esporte marcou a entrevista coletiva de apresentação, só que foi cancelada, porque ele ia trabalhar em dois períodos, então é uma pista que ele pode sim ir para o jogo de hoje, mas esse é o campinho que eu coloquei aqui do GE, coloca o Alain Ruiz como possível substituto do Jorginho, tá? Então é uma dúvida ainda, ou ele pode colocar o Juba no meio e o Felipinho na ponta, né, não tem mais Matheus Vagas com a graça de Deus, que já foi para o Juventude, para ele inventar. Então na frente a gente pode ter Edinho, Wagner Love e o Luciano Juba, esse é o time do Esporte Clube do Recife, que em casa é quase sem aperreio, em casa o negocinho é bom demais, fora de casa aqui, entendeu? Aí Paim é um idóide, né, mas fazer o quê? Mas hoje é um jogo para votar a liderança, para dar uma garantia maior, uma confiança maior ao time, vindo de uma derrota duríssima, né, uma confiança também ao goleiro, o goleiro, eu ia dizer, Carlos Eduardo, olha para ele, o goleiro Jordan, né, que falhou, mas bola para frente, é um garoto novo ainda, né, que vai crescer bastante, eu que espero que cresça no Esporte também, merece também, é um jeito boa demais. Enfim, mas o time do Esporte é esse, do outro lado, o Mirasol, que tem um time organizado, um time que hoje pode incomodar mais ainda do que os outros dois adversários, porque é um adversário mais chato de se enfrentar aquele jogo digno de Série B mesmo, né, a gente também não sabe como vai estar o clima também, que pode afetar ou dificultar mais o jogo do Leão, que é mais um jogo técnico de passe, de drible, de correria, de tática, de técnica, enfim. Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer mesmo, a escalação, estou muito curioso para ver se o Alan Ruiz vai ganhar tal essa vaga aí que o GES está colocando, mas a gente vai aguardar, né, lá para as 5 horas, 17 horas, a gente vai ver. Agora, Nicolas Lima estará na Ilha do Retiro, né, irmão? Obviamente, você aí, ei, você aí, compra o teu ingresso, aí não vou rimar mais não porque vai ficar horroroso, mas compra o teu ingresso, pô, pelo amor de Deus, compra o teu ingresso, e vamos-se embora para a Ilha do Retiro para assistir mais um jogo, 16ª rodada de Série B. Vem-te embora, ou melhor, 17ª quase, não é não, 16ª, né, sei lá quanta rodada é. O ano está passando assim, meu filho, estou ficando velho e tudo que aí, estou crescendo de cabecinha, rapaz, é uma cabeça maior que o corpo. Vamos-se embora, né, gente? Vamos-se embora, Esporte Clube do Recife, eterno amor. Esporte Clube do Recife, hoje é vitória, hoje é liderança, volta a liderança, sai de lá, o só sai de lá com a liderança, aí vai o esporte não consegue, aí eu fico lá, pera aí eu vou outro jogo, não vai fazer o quê? Mas estamos juntos, cheio de grande no coração, aproveita o teu domingo aí, hoje tem o leão da Ilha do Retiro, pega tua filha, teu parente aí, tua mãe, tua esposa, obviamente, logo, né, pelo amor de Deus, não vou ativar complicado, não é não? E leva para a Ilha do Retiro hoje, vamos-se embora, curtir o Esporte Clube do Recife, vamos, vamos, vamos-se embora, não vocês vão perder nada não, hoje é mais uma vitória, mais uma exibição de gala do time do Enderson Mourinho, do caseirão da Abdias, bora, deixa o like, vamos embora, vamos embora. E aí Lovinho gostoso Lovinho o quê? Seu gostoso, é? Ah, da mulher dele, né? Diga, meu gostoso é quem? Meu nome Tchau, 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 tchau.